Olá, eu sou a Duda e você está no canal Duda Planta Joinville. Se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever, ativar as notificações e dar um like se você gostar. A gente agradece muito, pois ajuda na nossa divulgação aqui no YouTube. Hoje a gente vai falar sobre essa linda calanchuí, a orelha de burro. Ela é uma calanchuí Gastonis Bonieri, é o nome científico dela, mais popular como orelha de burro. Vê se não parece uma orelhinha mesmo de burro a sua folha. Olha que lindo tom de marrom que ela tem desenhada. Essa aqui está com haste floral. Ela se adapta tanto em meia sombra quanto ao sol pleno. Essa minha aqui estava em meia sombra, eu botei ela para o sol muito forte sem fazer adaptação. E aconteceu a queimadura da folha. Então essa queimadura aqui foi porque eu botei ela para o sol forte sem estar acostumada. Mas depois ela nasceu e foi se acostumando, então as folhas já vieram bem bonitas. A calanchuí, ela se destaca por esse tom marrom na folha, né? E ela nasce, a muda de um jeito diferente. Se a gente arrancar uma folha e botar por cima da terra, ela vai nascer muitos bebezinhos. Ou ela dá também ao bebezinho aqui na ponta. Olha que lindo. Eu já trouxe dois vasinhos aqui para a gente mostrar como a gente vai tirar essa mudinha dele também. Essa suculenta, ela também tem muita pruína. O que é a pruína? É aquele pozinho branco, ó. Que as suculentas que tem muita proteção. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, é um pozinho branco que é a proteção da suculenta quanto ao sol forte. Então se ela tem essa proteção que nunca foi tirada, o sol protege ela, serve como se fosse um protetor solar. Então nunca é bom tirar essa pruína e depois que tira ela não renova, só vai nascer nas folhas novas. Então, toma muito cuidado para não tirar a pruína dela. Eu vou mostrar como é que a gente vai tirar esse bebezinho aqui. É muito simples, ó. Ele está aqui, é só eu cortar ele. Bem simples. Ele já está todo enraizadinho. Ele já enraiza ele mesmo. E eu posso só botar no vasinho com o substrato já. Então é bem fácil de tirar a mudinha dele. Vamos ver se tem outro bebezinho aqui para a gente tirar. Ó, esse lado aqui também tem um. Ó, eu vou tirar esse aqui. Ele já está com a raizinha ali. Ó, e coloco ele já no substrato. Então eu já tenho duas mudinhas da minha orelha de burro. Então, você gostou desse nosso vídeo? Se gostou, não esquece de deixar um like.